Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do grupo de membros. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando Seja Membro do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada, eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 168, os espadachins gêmeos. E Percival está surpreso ao ver dois Garafes diante dele. No entanto, Beltráp e Caperdonis já tinham presenciado isso antes. Beltráp comenta que esse é o temível poder oculto daquele jovem, e que foi graças a essa habilidade que ele conseguiu alcançar a final da última vez, indicando que ele tem um potencial especial, talvez inexplorado até então, e que por isso pode certamente mudar o rumo da batalha. Logo, Percival entende que esse foi o motivo pelo qual Garaf se moveu tão rápido, e ele próprio não conseguiu se lembrar de Edlin. Mas ao mesmo tempo, ele questiona como ele é capaz de fazer isso, qual era o segredo da sua duplicação. Porém, enquanto Percival demonstrava curiosidade, Donnie por sua vez estava indignado, e o rapaz gritava dizendo, Ei juiz, dois contra um não é justo, você precisa desqualificar o Garaf agora. Donnie acusa Garaf de quebrar as regras, mas Caperdonis responde que a situação não é ilegal, pois na essência ainda é um duelo de um contra um. Portanto, esse esclarecimento sugere que apesar das aparências, a luta não viola as regras oficiais do torneio, mantendo o conflito justo segundo as normas estabelecidas. Percival parece não entender o que Caperdonis quis dizer, mas Garaf não perde tempo e avança brandindo a espada em um golpe rápido. Percival consegue bloquear o ataque por um tris, apenas para perceber que a investida foi uma distração, pois o segundo Garaf já se posicionava para atacá-lo pelo ponto cego. Mas no movimento extintivo, Percival rapidamente contra-ataca, desferindo um poderoso chute. Porém, para sua surpresa, o chute simplesmente atravessou o corpo de Garaf. E antes que Percival pudesse reagir, Garaf já se prepara para atacá-lo com a espada mais uma vez. Percival, no último instante, ergue sua lâmina mágica, bloqueando o golpe, mas algo parece estranho. Pois ele sente uma energia em comum emanando daquela lâmina. Aquela espada definitivamente não era uma espada comum. Garaf então comenta que Percival também possui uma magia peculiar, já que conseguiu bloquear sua espada no dia anterior. Uma espada que deveria atravessar qualquer arma, seja ela temperada ou revestida de magia. E ainda tentando entender o que estava acontecendo, Annie claramente irritada questiona quem é aquele cara. E Donnie, ainda mais assustado, admite que ele também quer saber. Mas para o choque de todos, neste momento, Carper Donish revela que o segundo Garaf é, na verdade, um fantasma. Sim, o irmão gêmeo de Garaf, Daraf, que morreu quando ambos eram muito jovens. A expressão de surpresa é evidente no rosto de todos. Annie e Donnie não conseguem acreditar que aquela pessoa era um fantasma de verdade. E agora, Adlin compreende como Garaf foi capaz de atravessar facilmente o tornado do Mestre Hauser. Como espírito, Daraf é intangível e escapa das leis normais da física ou da magia. E essa era a habilidade mágica de Garaf, Conjuração. Uma técnica mística que permite invocar e controlar o espírito do seu irmão. Com isso revelado, Garaf inicia um ataque feroz, desferindo uma série de golpes em alta velocidade contra Percival, que reconhece que ele é rápido e muito forte. Esse, afinal, era o verdadeiro poder de Garaf, que balança sua espada com a força de uma tempestade. Mas enquanto ele atacava Percival implacavelmente, uma lembrança vem à sua mente. Enquanto vocês, forasteiros, viviam uma vida indiferente e sem sofrimentos, meu irmão e eu vivemos neste lugar infernal sem esperança. E ele morreu me protegendo. E mesmo depois da morte, ainda tenta me proteger. Então, pelo bem dele, vou viver e sair deste caldeirão. Essa fala revela profunda motivação de Garaf. Ele sente que é protegido por seu irmão até mesmo na morte. E usa essa conexão como combustível. Beltráp e Carperdonish seguem assistindo a luta. E comentam que Garaf não está dando nenhuma chance para Percival contra-atacar. Mas que, na verdade, a verdadeira ameaça é a espada de Garaf. E então, algo inesperado acontece. Garaf sorri enquanto Percival, atônito, percebe que foi apunhalado pelas costas. Beltráp, vendo aquele momento, comenta Sua natureza não é a mesma que a minha. Mas sua espada também pode matar em um instante. Percival vai ao chão. Da plateia, Edlin observa a cena e comenta que Garaf usou o mesmo ataque contra ele. Doni, Anne e Nassins desesperados gritam para que Percival se levante e não perca logo na primeira rodada. Mas tudo indica que Percival já está morto. A espada de Daraf, chamada de Soul Free, alma libertada, tem o poder de cortar o cordão da alma que liga o espírito ao corpo. E para Daraf, o cordão da alma era como um cordão umbilical. Por isso, ele deu esse nome. Ele considera a derrota de Percival como um golpe de maior sorte, algo necessário para que seu amado irmão Garaf consiga sobreviver e escapar daquele lugar. No entanto, enquanto ouve seu irmão dizer essas palavras, Garaf se lembra da promessa de Percival no dia anterior. Assim que terminar minha missão, vamos sair juntos daqui. Mas agora, isso não parece mais possível. Daraf então pede ao juiz que declare sua vitória. Mas Anny e Narsens ainda não conseguem acreditar e aceitar que Percival... Mas Caperdonichi responde, ainda não podemos declarar sua vitória. E para a surpresa de todos, algo inesperado acontece. As pernas de Percival se erguem de repente. O Cavaleiro da Morte se levanta, como se nada tivesse acontecido. E ele diz agora entender claramente o motivo pelo qual os dois querem tanto vencer o festival. Mas Daraf, perplexo, não consegue entender, pois almas separadas dos seus corpos não deveriam ser capazes de se reconectar dessa forma. Então, Garaf pergunta, Afinal, quem é você? Mas Percival, erguendo um dedo, calmamente diz, Mas eu também não posso perder. Então me desculpe. Em seguida, ele muda completamente de postura e pronuncia as seguintes palavras. Nadula Kimala. Uma escuridão densa e profunda engole completamente Garaf. Narciss logo reconhece que é exatamente a mesma coisa que Percival usou em Oraldã, na floresta do Rei das Fadas. E enquanto Garaf permanece paralisado, Daraf em desespero chama pelo irmão e exige saber o que Percival fez com ele. Mas Percival, agora envolto por uma aura sombria, parece transformado, revelando o lado mais obscuro do seu ser, como Cavaleiro da Morte. Ele friamente então diz, Achei que essa seria uma forma mais rápida de derrotar vocês dois, pois se Garaf morrer, você será libertado de sua magia e irá desaparecer também. E Garaf sentindo sua vida se esvair aos poucos, implora dizendo, Eu não quero morrer, eu quero viver, viver pelo meu irmão também. Mas o fim estava próximo, e sua vida literalmente estava nas mãos do Cavaleiro da Morte. Desesperado, Daraf implora para que Percival pare, para que ele não mate seu irmão. O rapaz então se vira para o juiz e declara que eles, ou melhor, que ele e Garaf perdeu. E apesar de não fazer ideia do que aconteceu, Duny vibra de alegria comemorando a vitória de Percival. Mas Annie e Nassins observam com apreensão, ainda confuso sobre o que Percival realmente fez ou pretendia fazer. Desclassificado por desistência, Garaf pede desculpas ao irmão, mas Daraf o conforta dizendo que está tudo bem, para ele não se preocupar. Mas após dizer isso, Garaf perde a consciência e cai sobre os braços do irmão que não consegue segurá-lo. E assim, o vencedor da primeira rodada do Bloco A é Percival. E do alto do seu trono, Beltrap se demonstra estranhamente fascinado por aquele jovem dizendo, capaz de rejeitar a morte? Ou será que ele é literalmente a própria morte? Garaf, que chegou até a final do torneio anterior, agora perde na primeira rodada. Mas não poderia ser diferente, já que seu oponente era o Cavaleiro da Morte. Continua no próximo capítulo, intitulado Doni vs Bolsa da Sorte. E o Cavaleiro da Morte está aqui. Embora seja a primeira vez que a gente literalmente vê a manifestação literal da morte, essa não é a primeira vez que Percival demonstra esse tipo de poder, e principalmente esse tipo de postura. Pois anteriormente, lá no Reino das Fadas, durante sua luta contra a Uraldan, Percival demonstrou um comportamento bem peculiar. E agora, novamente, ele age estranhamente, e isso acaba deixando evidente que além do seu lado gentil e alegre que já conhecemos bem, estamos começando a ver as marcas que os dois anos no Reino Espiritual deixarem sua personalidade. E eu não me refiro somente aos poderes impressionantes que ele adquiriu, mas às transformações mais sutis no seu caráter. Ele amadureceu e se tornou mais sereno, mas também desenvolveu um grau de frieza que se continuar a crescer, poderá afastá-lo até mesmo dos seus amigos mais próximos. Entendo, né, que nesta situação, era uma questão de vida ou morte, afinal, os poderes de Gareth e sua espada eram altamente letais. Porém, ainda assim, Percival quase tirou a vida de Gareth. Talvez, se não fosse, né, pelo seu irmão ter desistido, até onde, né, Percival teria ido? Pois, não me pareceu em nenhum momento que ele estava apenas tentando, né, fazer Gareth desistir, e acredito que Narsenciane também pensaram o mesmo. Mas, agora eu quero saber a opinião de vocês. O que acharam dessa versão do Percival, da manifestação literal do Cavaleiro da Morte? Comentem, né, vamos continuar conversando sobre isso agora aí nos comentários até o lançamento do nosso próximo vídeo. Porque, agora eu quero agradecer ao Márcio, do Ito e Manoel e Mizzel que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo, e caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais destes artistas, as redes sociais de cada um deles vai estar na tela e na descrição para vocês. Muito obrigado, e eu agradeço também a cada um de vocês, e espero vê-los, claro, aqui no nosso próximo vídeo. Combinado? Falou, fui, é nóis!